Brasil, Sabrina Vaz e o maestro Marcos Farias. Vamos com São João! São João é fogueira queimando no chão São João é foguete subindo ao céu São João é fogueiro de roda em roda De um fugaréu São João é foguete subindo no ar São João é quadrilha pra gente dançar Finalmente São João é a festa no mundo melhor que há E quando a gente fica acompanhado Com alguém de lado a quem se quer bem Tudo é bonito, tudo é alegria E amanhece um dia aqui no chão Essa é a tradição E cadê nosso São João? São João é fogueira queimando no chão São João é foguete subindo ao céu São João é fogueiro de roda em roda De um fugaréu São João é foguete subindo no ar São João é quadrilha pra gente dançar Finalmente São João Finalmente São João é a festa no mundo melhor que há E quando a gente fica acompanhado Com alguém de lado A quem se quer bem Tudo é bonito, tudo é alegria E amanhece o dia que não cheia Sabrina Vaz Programa de São João do Edelson Moura Para todo o Brasil Você sabe, Sabrina, que eu não consigo Eu não consigo cantar e tocar esse trem